Você falou rapidamente sobre o Remo, tem alguma notícia sobre o Remo? Deu uma parada nas contratações? Deu uma paradinha por enquanto, né? O Leão, o último jogador que o Leão anunciou foi o Felipe G2, presente de Natal. Confirmado, então. Confirmado, o Remo confirmou a renovação lá no dia 24, esperou ali iniciar a noite do dia 24 para anunciar a renovação com o Meia Felipe G2. O G2, camisa 10, viveu altos e baixos nessa temporada, é um jogador que o Clube do Remo esperou muito dele, viveu algumas situações de falso 9 durante a Série B, que eu acho que é uma posição que ele não consegue se destacar. O G2, ele se destaca como camisa 10, como jogador de armação, quando ele fica livre para criar as jogadas ali no meio-campo, chutar de fora da área, é assim que ele se destaca. E acredito que o seu Clube do Remo jogar muito mais com ele aí na temporada de 2022, dessa forma, com o técnico Paulo Bonamigo, que conhece o G2, ele deve se destacar muito mais para o Leão Azul, vai para a terceira temporada, já vai criando uma identificação muito grande. O que o Remo está fazendo é tentando de todas as formas renovar com o atacante Neto Pessoa, artilheiro do Clube aí na temporada, fez 10 gols, se destacou muito, principalmente na Copa Verde, quando marcou 9 gols, foi o artilheiro da competição, e o Remo está tentando, Thaís. O Neto Pessoa é um jogador que já tinha um mercado, e a gente sabe que nesse início de temporada de 2022, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Gaúcho, sempre ganham a disputa com o Campeonato Paraense. Os investimentos lá são maiores, a vitrine é maior para os jogadores, os gramados, enfim, várias coisas pesam a favor dos jogadores para preferirem disputar essas competições. E o Neto Pessoa vem sendo muito procurado por esses clubes ali do eixo sul e sudeste, e o Clube do Remo está tentando de todas as formas aí dentro desse mercado renovar com o jogador. A gente sabe que é um processo meio difícil, o Neto Pessoa, pelo que a gente sabe, quer renovar, quer permanecer no Clube do Remo, mas a gente sabe que existem questões contratuais aí pelo meio que podem de repente atrapalhar. Vamos ver o que acontece, o Clube do Remo está negociando ainda com esse jogador, quer contar com o Neto Pessoa, e eu acredito que seria um bom investimento, viu? Continuar com o Neto Pessoa, que é um jogador que sabe fazer gols, conhece o futebol paraense, já está integrado com o Clube do Remo, caiu nas graças do torcedor, e o Remo talvez esteja fazendo essa força, negociando ali com o staff do atleta para chegar a um consenso, porque o Clube do Remo também não pode fazer muitas... é um investimento maior do que pode pagar. Eu acho que o Clube do Remo está tendo muito critério aí nessas renovações, e se tratando do Neto Pessoa, está oferecendo o que pode pagar, está oferecendo o que pode deixar de salários em dias para o jogador, que é uma das marcas do Clube do Remo nos últimos anos, manter o elenco e dia, os salários todos equilibrados, então o Remo está nessa gangorra, Thaís. E se por um lado quer contar muito com o jogador, é importante, eu falo mais uma vez, é decisiva essa renovação de contrato, mas por outro lado também tem que ter ali um planejamento financeiro estipulado, um teto salarial para contar com o jogador. Então, vamos esperar os próximos capítulos dessa negociação, dessas conversas entre Clube do Remo e Neto Pessoa para a renovação de contrato. Fora isso, o Remo vai negociando também para contratações, né? O Remo, comparado ao País Sandu, não vai fazer muitas contratações, porque o Remo já tem uma base aí dessa temporada. Uma equipe bem consolidada, né? Sim, conseguiu renovar com alguns jogadores, o Show, o Eric Flores, o G2, já tem alguns atletas da base, outros têm contratos para o ano que vem. Então, vai vir menos jogadores para o Clube do Remo comparado com o País Sandu. Então, isso é importante para o Leão já visando a próxima temporada. Então, não vamos ter grandes anúncios, mais anúncios aí por atacado no Clube do Remo. O processo deve ser esse, procurar aí renovar com o Neto Pessoa e mais algumas importações de jogadores até o início da temporada do ano que vem, Thaís.